Música Como ela vai gostoso, vai gostoso, vai gostoso Pra gente vai vai gostoso, vai gostoso, vai gostoso Pra gente enlouquecer, olha, olha Pra gente enlouquecer, olha, olha E quando der, pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Olha como é que ela faz Olha como é que ela faz Vamos, vamos, ela vai gostoso, vai gostoso, vai gostoso Pra gente vai, vai gostoso, vai gostoso, vai gostoso Pra gente enlouquecer Pra gente enlouquecer